Bera uva, maçã, salada mista Me diz o que tu quer, que eu sei que tu quer pica Bera uva, maçã, salada mista Me diz o que tu quer, que eu sei que tu quer pica Tchau, tchau, tchau Ai, 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 ambo Essa botada, botada, mito paci no tubo Essa botada, 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 botada Beira, uva, maçã, salada mista Me diz o que tu quer, que eu sei que tu quer picar Beira, uva, maçã, salada mista Me diz o que tu quer, que eu sei que tu quer picar Ei, cê pediu, cê vai tomar Essa botada, botada, mito paci no tubo Essa botada, botada, mito paci no tubo Essa botada Essa botada Ai, 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 ambe Aba, ambe